A nova carteira de identidade foi oficialmente lançada nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, na sede do Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre. A expectativa do IGP é começar a entregar a partir desta sexta-feira cerca de 60 mil novas carteiras de identidade, mas é importante lembrar que o modelo antigo continua valendo, desde que respeite alguns critérios, que esteja em bom estado de conservação e que a foto seja compatível com a aparência atual da pessoa. A mudança segue o decreto federal de 2018. Uma das finalidades é melhorar com alta tecnologia o gerenciamento dos dados dos cidadãos. Além do número do RG, a pessoa pode incluir outros 11 importantes documentos, como CPF, PIS-PASEP, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Informações de Saúde. A obrigatoriedade é a certidão de nascimento, para cobrar que ele é aquele indivíduo com pai, mãe, direitinho. Então, esse documento é importante. Os demais são opcionais realmente. Mas é bom prestar atenção que alguns deles são importantes para a pessoa. Por exemplo, se ela é alérgica a um produto, se ela tem uma doença tipo hemofilia, uma doença que seja muito importante, que seja reconhecida por imediato para salvar sua vida e essa novidade vem acrescentar para a pessoa. E sempre lembrando que nós estamos falando de um documento de identidade. Assim como outros documentos, infelizmente isso não pode ficar dentro de uma gaveta em casa. Então, mas precisa estar com o indivíduo e precisa ter a garantia de que ele é bem guardado também. O Rio Grande do Sul é o único estado que cumpriu o decreto dentro do prazo inicialmente estipulado. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro estendeu o prazo para 2020. Vou estar de parabéns ao IGP, a todos os nossos servidores do nosso Instituto Geral de Perícias, que atenderam ao prazo correto, com a qualidade do seu trabalho, e que garantem este avanço nesta documentação, que é de interesse da sociedade, do cidadão e, claro, com mais tecnologias, mais moderno, podendo assegurar ao estado também um documento de identificação que atende a padrões rigorosos de certificação da sua autenticidade. Os valores das taxas não mudaram por causa do novo modelo. Variam entre R$ 68 e R$ 88. Legenda Adriana Zanotto